O que é isso? O que é isso? Mata os cavalos Alvo abatido Vamos lançar o drone Isso que é morte Temos atividade inimiga Marcando posição Vou colocar a mina para os nossos amigos sicários Estão atirando Toma Coronhada na cabeça Posição inimiga localizada Capitando o sinal da torre de referência Estará ativo em breve Dei-me uma encoronhada na cabeça do sniper Valeu então Aquele abraço Fica com Deus Um abraço na família Tchau